E uma nova produção, que será uma animação japonesa, está chegando com tudo e vai ser um BL que vai trazer uma temática bem diferente. Vem comigo para saber um pouquinho mais sobre a produção. A editora Interbrine acaba de confirmar a adaptação do anime BL, que é um isekai. Isekai, para quem não sabe, são histórias que são basicamente baseadas em uma pessoa que tem uma vida comum, na vida real, e acaba sendo levada para um outro mundo. E lá nesse outro mundo, ela tem uma vida totalmente diferente, então basicamente isekai é esse tipo de gênero, certo? Então vai ser um BL isekai. Essa produção, ela era uma novel que foi escrita por Yatsuki Wakatsu e foi ilustrada por Kika Ahoshi. Essa produção conquistou muitos leitores, essa novel conquistou um grande número de leitores em fevereiro de 2019. E em março de 2020, ela ganhou uma versão em mangá que foi desenhada por Kazuki Irodori e foi ali licenciada pela Yen Press. Até hoje, esse mangá e a novel teve ali aproximadamente mais de 1 milhão e 400 cópias em circulação. A história vai seguir o Kondou, que é um humilde contador, que é ali inesperadamente invocado para um outro mundo de fantasia ao lado de uma donzela sagrada. Preso em uma rotina exaustiva de trabalho, o Kondou vê sua vida ali mudar quando o charmoso capitão dos cavaleiros, o Aresche, começa ali a demonstrar interesse por ele. Será que o Aresche vai conseguir ali resgatá-lo de uma vida toda dedicada apenas ao trabalho? Ou o Kondou está ali fadado a viver uma vida sem sentido? Compartilha aí essa notícia para aquele amigo que curte uma animação japonesa. Já pega essa notícia aqui, já pega esse vídeo, compartilha com ele e com ela para ficar aí bem informado sobre essa superprodução. Então, vamos aguardar. Ainda não saiu uma data de estreia, ainda não saíram outras informações. Quem serão seus dubladores, a data de estreia. Mas, é só acompanhar aqui o nosso Aigo News, que você vai ficar bem informada ou bem informado sobre tudo o que acontece nas produções BLs. E se você gostou dessa notícia, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E se você gostou dessa notícia, deixe seu like e compartilhe com seus amigos.